Quebra Power Mateus e Radbala se descontrolam após troca de ofensas. Cadê o Radbala? Após confusão, ex-BBB some do Power Couple e preocupa fãs. Após Dinei e Erika votarem em Brenda e Mateus como casal decepção, o casal de influencers tomou espaço para responder, respidamente, as opiniões do ex-atleta e de sua esposa. Algum tempo depois, Radbala voltou a trocar farpas com o casal, e dessa vez a treta explodiu de maneira insustentável. Entretanto, quando cumpriram a dinâmica, que não foi apresentada na câmera do Piper View, demoraram a voltar para a casa. Além disso, ao invés de retornarem para a sala, foram diretamente ao quarto. O sumiço de Adbala e Elisa começa a partir daí. O casal não apareceu em nenhum momento nas câmeras depois dessa volta. Rodrigo de Mila chegou a perguntar, ainda nesta terça-feira, 10, onde o treinador estava, mas as câmeras cortaram o momento. Às 13 horas e 35 todos estão na sala e não tem nenhum sinal de Adbala e Elisa, eles também não apareceram para almoçar. Obrigado. 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 Obrigado.